Fala galera, vou aqui filmar os guris mandando um skizinho nervoso É isso aí, vamos aí É galera, nem filmando eles andam mais alto que eu, cara Olha lá, tô chegando os caras Pompis com casaco esparradíssimo Cês escolhem, cês tão no filme Se joga Joelma O Pompis vazou, o Pompis sumiu E eu vou dar um chase nele Isso aí, tô alcançando ele Tchau tchau aí Pompis Vou filmar ele de frente Por isso, experiente no skizinho Almoça pro É galera, é isso aí É assim que a gente faz, cara Acabou, finaliza Finaliza Tchau Tchau